Nós temos a criança de Cavalante E no meio dessa agonizada bonita Fazer a me dançadeira Eu quero mais uma vez Anunciar os meus patrões Aqueles que mandam em mim Eu sou o papagaio É a comissão, a avaliadora responsável Por receber Já dizia o velho ditado Que o que vai, tem moto E eu adormei um emprego novo Aqui em Viggo Grande Eu me tornei Representante Aguantar O Marcelo Porque tem umas 30 piscinas Que tu vai fazer na casa Por isso Eu, Marcelo Eu, nosso Cabeça na piscina Levanta a mão Para se aplaudir Vou aplaudir, Marcelo O Cabeça nos Cabeças É aquele que coordena Toda essa comissão E esse bolinho que eu vi que eu sei Que hoje eu me molde algo em coração Toda em Pereira É o Cabeça nos Cabeças Todo mundo sabe que Ele é Chico É a terra da erva É a terra do chimarrão Então, conosco Julgando também Nessa comissão O Ivano O Ivano Ah, desculpa O Ivano O Cabeça De chimarrão Levanta Esse outro O Cabeça Eu vou descartar um pouquinho Que eu vou seguir muito Feliz A cidade de Santo Antônio Na patrulha Só que eu gosto Na juizinha A cachaça De Santo Antônio Cabeça derrapadora Eu tô fora Tá aí, ó Jogando com o nosso O marciano Cabeça derrapadora Amigos Invernada Juvenil Invernada Adulta E eu abro Uma casa A casa Que vem nos A casa Que nos deu Abertura Que nos deu Porta Que nos deu Válida E que nos Abraçou Meu querido Tropeiros da Querencia Da cidade Mulher De Campo Grande Com vocês Aí está Tropeiros Da Querencia De Campo Grande 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 Ah De Campo Grande De Campo Grande De Campo Grande A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, essa saudade amarga mais do que se marcar. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, essa saudade amarga mais do que se marcar. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, essa saudade amarga mais do que se marcar. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, essa saudade amarga mais do que se marcar. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, essa saudade amarga mais do que se marcar. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. Maçarico, maçarico, maçarico do banhado. Quem não dança o maçarico, dá uma roupa namorado. Quem não dança o maçarico, dá uma roupa namorado. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. Maçarico, 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 mas que brilhante é de mente. Maçarico, vã-te embora, na tua casa chegou gente. Maçarico, vã-te embora, na tua casa chegou gente. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. A Rio Grande, minha roupa chamou o cabal do Alasã. Cada vez eu não me desci, cada vez eu me desciar Que as tuas olhadas em que já não afeta balançar Cada vez eu não me desci, cada vez eu me desciar O Espírito que eu não me desciar, que eu não me desciar Cada vez eu não me desci, cada vez eu me desciar Que as tuas olhadas em que já não me desci, cada vez eu me desciar Que as tuas olhadas em que já não me desciar Cada vez eu não me desciar, cada vez eu me desciar O Espírito que eu não me desciar, que eu não me desciar Que as tuas olhadas em que já não me desciar Que as tuas olhadas em que já não me desciar Amém. 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 O cabalão alasá é o passador do Chico que vem do salo-salão O cabalão do Chico que vem do salão-salão 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 Acho que é mais boneato, né? É mais boneato. Quando o dia amanheceu, tem que ensinar os princípios que o Padre Godal nos tem. Venho mostrar os amores e a força que vem do amor. Venho mostrar os princípios que o Padre Godal nos tem. Venho mostrar os princípios que o Padre Godal nos tem. Venho mostrar os princípios que o Padre Godal nos tem. Venho mostrar os princípios que o Padre Godal nos tem. Trio 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 E nunca volta e volta, e meu tempo não salta. A busca do meu amor, felicidade, esse amor foi a unidade. Ele saiu, a sete sonhos, sete anjos de luz. Iluminando o caminho, a terra e 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 a terra. Sete lições, sete canjeiros de luz. Sete lições, sete lições, sete canjeiros negros Sete lições, sete lições, sete canjeiros negros A apresentou como tema de entrada, a música Sériei Sonhos A apresentou como tema de retirada, a coreografia para música Tot k'choque Passando aos canções artדicionais, a dança do Ch agreement da Boas Amas a dança da Chimarrita e a dança do Bolaio A responsabilidade técnica e a carne de Felipe Soares Para vós, senhores, a Infernalha Espanhol Do Centro de Tradição Gaúcha Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os ampe' no bem de pó, ampe' no abono de um E o sim veneno de portá' Quando o fio no abai' Bambai' no brio a baile cita, amai' no coração E o cio no abono de um barão de paz A santa supera, a costura no chão Bambai' no bem, amai' no cita, amai' no coração O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão O coração passa, vai lá e vai lá, mas vamos ver a textura no chão Música Música